Música Música O CUR-17, ele, se tiver a calma, não consegue, subindo chave a chave, e talvez consiga o lugar lá do CUR-17. Esse é um detalhe muito importante do caminho do CUR-17. E a curva 77 é uma tração à parte, ela brilha, quem estiver ali na CUR-17 não consegue ficar aqui na CUR-17. Aí carro, em condição, Paulo Machado da Cruz, Aí carro, em condição Paulo Machado da Cruz, Nós estamos defendendo um detalhe Paulo Alex contra o L Κ, no Gómez da Ferro, se passa Paulo Machado da Cruz! Mesmo com todo o drama para alinhar o carro! O balde da lagada! Galera, voltando! Vamos, vamos pra cá ser mais importante. Leva a ser dentro de que estará na próxima disputa. Não vai, ele tá levando a segunda prevenção do dia. Ele vai no lugar da chave super disputa. Trane... Aguantia... Trane... Tá liquida... Um, dois, três. O final de reta passa o Claudinho Moura Machado da Cruz. Passa com o Junior Machado da Cruz e garante nas quartas de final, manda pra casa o Jeter da Silva. Ele já se manda lá pra trás, pra parte de pré-alinhamento, aguardando a próxima fase deste Super 16. Daí, amaldiando pela camara, o Junior Machado da Cruz. Entregue a premiação, agora a gente retorna, igual a gente vem acompanhando ele aqui no autódromo de Tarumã, retorna já pro próximo chaveamento. Então, isso aí é o trabalho dos alinhadores sobre rotos, ele tem um papel que é o carro. O Rafael passa na frente e vai pra levar a vaga. Mas, o Rafael fez o Fusca e elimina o gol e secar as quartas de final da Super 16. Aí, vamos para a manada. O Fusca metálico classificado às quartas de final. Ele que recebe a premiação e um lugar na próxima chave do Super 16. Fusca metálico. Amaldiando pela parada. Fusca metálico. Fusca metálico. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do Santos para trás. O Mitsubishi Eclipse deixa o gol do William Fossato do �ador do Santos para trás. O Mansupры faz o gol do William Fossato do Santos para trás. O Vigilant Tiso do Pilotanical Spot. A CIDADE NO BRASIL 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 O carro em condições vai para a disputa da final Chicon dramática A enfrentada da equipe UPR Junts para deixar o Chicon em condições O bala-fina já está para postos caso fosse necessário Mas o Chicon não desiste e vem para a decisão da Super 16 Vamos conhecer o primeiro vitorioso testadorito na 5ª edição da Aldoan 250 E mais uma vez nós podemos falar sobre a cor que o Chicon Vem de lado, o bala-fina da recuperação Vai ser no detalhe, é no finalzinho Vem Fabrício Chicon Vem Fabrício Chicon Vitória sensacional do Fabrício Chicon da Super 16 Vitória 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 Obrigado.